Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do oitavo ano, aula de número 35. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de terem em mãos os materiais para vocês fazerem as suas anotações para ajudá-los a responder as atividades e para fixar melhor também o conteúdo. Então, caderno, caneta, lápis, tudo que for necessário que vai ajudá-los esse material para anotações, vocês precisam terem em mãos porque eles fazem parte da aula também. Então, não deixem de terem em mãos, ok? Hoje, gente, é a nossa segunda aula sobre a questão urbana e econômica do continente africano. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre isso, mais relacionado a questões urbanas, vocês lembram? Hoje, a gente vai dar sequência e finalizar esse tema, então, esse ponto. O nosso objetivo é mostrar as questões urbanas e econômicas do continente africano, como essas questões estão inseridas ali, os seus problemas, consequências. Um pouco do que a gente conversou na aula passada foi sobre isso, então, hoje a gente vai dar continuidade. Então, só relembrando ali que, de acordo com um relatório da ONU, divulgado pela ONU, até o ano de 2025, as áreas urbanas dentro do continente africano, elas vão reunir cerca de 65 milhões de pessoas. E essas estimativas indicam que até o ano de 2040, né, esse valor vai ultrapassar ali os 900 milhões de pessoas. Então, é um crescimento um crescimento exponencial, um crescimento extremamente acelerado. E esse crescimento acelerado não significa que seja um bom desenvolvimento econômico, né? Então, como a gente viu, diversos problemas, né? Essas áreas urbanas, elas não são conectadas, né? Isso eleva o desemprego, obriga, né, grande parte dessa população a se fixar em locais onde as condições de vida não são adequadas. Nós vimos a falta, né, de saneamento básico, a falta ali de acesso à água potável, a falta à moradia, né? As pessoas, elas moram em favelas, em regiões de acúmulo de lixo, né? Em regiões distantes de local de trabalho. Nós vimos vários desses problemas, né, relacionados a essas questões urbanas na nossa aula passada. E essa rápida urbanização, ela cria desafios crescentes, né, em termos de necessidade de infraestrutura e de serviços. Então, quanto mais população você tem, mais serviços e infraestrutura vai ser necessário para que essa população seja atendida, né? Médicos, né, são necessários hospitais, escolas. Todo esse aparato, toda essa infraestrutura é necessário para que a população, ela tenha esse acesso, ela seja bem atendida, né? Uma população escolarizada, ela vai ter condições de trabalho e, principalmente, uma população que não passe fome, né, ela vai ter condições de trabalhar. Então, todos esses problemas estão envolvidos ali e nós vimos na nossa aula passada. Então, esse mapa que eu também mostrei na aula passada para vocês, né, distribuição da população, né, a densidade demográfica populacional, as áreas mais escuras são as regiões mais densamente povoadas. E vamos passar, então, para os setores econômicos, então, do continente africano. O primeiro deles, a agricultura. O espaço rural, ele é central, né, na vida de grande parte das pessoas que vivem dentro do continente africano, pois aproximadamente 60% da população trabalha em atividades agropecuárias. Isso eu já tinha comentado com vocês, né, e vocês já viram também em aulas anteriores em relação a isso, a África trabalha principalmente com o primeiro setor, essencialmente com o primeiro setor, né? Todas as suas regiões, elas são voltadas de alguma forma ao primeiro setor, seja a agricultura, seja a mineração. Então, logo, né, como consequência, as pessoas, elas vão ter que trabalhar, né, nessas atividades. A contribuição desse setor primário no PIB, na maioria dos países da África Subsaariana, que é aquela África Baixa, do deserto do Saara ali, é superior a 25%. Em alguns países, como a República Democrática do Congo, a Etiópia e o Togo, esse valor, ele ultrapassa os 40%. Então, quase metade de toda a produção, né, de toda a riqueza, de tudo que é gerado por esses países ali, vem, né, desse primeiro setor da agricultura, sendo um deles. No entanto, em razão do predomínio, né, de climas áridos e semiáridos, então, climas secos, né, então, a falta de água também vem daí, dessa questão climática, em algumas áreas, grandes extensões de terra são inadequadas para as práticas agrícolas. Então, as questões geográficas, ali, envolvendo o clima e vegetação, elas não auxiliam, né, nesse processo ali de agricultura, nesse cultivo, né, na exploração desse primeiro setor. Então, aqui no mapa, a gente tem as questões agropecuárias, o que que é produzido em cada região. Então, em coxinho aqui, uma região mais industrial, então, são regiões que conseguem ter uma produção industrial mais elevada, mais destacada, né, dentro do continente como um todo. E daí, agricultura, né, aqui em cima, agricultura mediterrânea. E dentro aqui, dessas regiões aqui, dessas ilhas, vamos denominar assim, dessas ilhas aqui, a gente tem essas produções aqui, ó, de algodão, amendoim, cacau, café e cana de açúcar. Então, a gente consegue ver aqui, nessa região mais África Central aqui. E daí, nas outras cores, a gente tem aqui espaços de agricultura também e mineração. E criação de gado também. Então, esse mapa, ele exemplifica bem nessas questões de agricultura dentro do continente africano. Essa distribuição desigual de terras, né, para cultivo, então, ela se torna um problema, um grave problema para a maioria dos países africanos. Os terrenos mais férteis se concentram nas mãos de poucas pessoas, de uma elite, que produz para o mercado externo e em grandes propriedades. Enquanto o mercado interno, ele é abastecido pelos pequenos agricultores, né, e precariamente, então, eles muitas vezes não dão conta, né, e cultivam as terras menos produtivas. Nessas propriedades, são produzidos diversos tipos de fruta, legumes, né, pimenta, banana, abacaxi, né, dentre outros. Então, é um consumo interno, né, os pequenos agricultores, eles trabalham para esse consumo interno e como eles trabalham de uma forma mais rústica, digamos assim, não há incentivo, não há esse desenvolvimento, eles muitas vezes não conseguem atender, né, então é uma forma precária de atendimento desse mercado interno. E os que detêm as maiores porções e as mais agricultáveis terras, eles acabam produzindo para o mercado externo, então, atendendo a esse primeiro setor da economia. Geralmente, os pequenos produtores, eles utilizam técnicas rudimentares, que, além de serem pouco produtivas, elas têm um fraco desempenho econômico e aceleram processos de erosão e desgaste do solo. Então, o cultivo do solo de uma forma extensiva, né, onde não há recuperação desse solo, ele inicia esses processos, né, de desgaste, onde os minerais, eles vão sendo desgastados ao longo do tempo, se eles não forem repostos, né, de uma maneira, por exemplo, de uma adubagem, né, então, a produção, ela vai ser fraca, ou não vai existir essa produção, ela vai diminuindo. Fora os problemas erosivos também que podem acontecer. Então, esses pequenos produtores, eles enfrentam todos esses tipos de problema. Nas áreas de clima mais seco, onde predominam estepes rasteiras, uma vegetação mais desértica, a gente tem a criação, então, de cabras, né, então, de animais. Como não é possível a agricultura, por essa falta de água, né, da irrigação que a agricultura, ela necessita, a gente tem a criação de cabras. Os animais também necessitam de água, né, mas a agricultura, ela acaba necessitando de uma forma mais intensiva. A pecuária bovina extensiva, ela é expressiva no sul do Saara, com destaque para a região da África Oriental daí. Então, aqui, ó, o cultivo, né, desses pequenos agricultores é um cultivo manual, não há essa questão tecnológica que acontece, né, em demais regiões, como a gente viu até, né, quando vimos a questão econômica do continente americano, né, fica extremamente clara essa diferença, né, entre continentes. Então, esses impactos da agricultura comercial. No final do século XIX, as metrópoles europeias, né, que se instalaram ali nessas colônias africanas, elas tinham, né, um sistema de produção de gêneros tropicais voltados para exportação, o que não difere do que é hoje em dia, né. Hoje em dia, só as metrópoles não estão mais, né, inseridas ali nesse contexto de exploração colonial, mas o modelo de produção, ele acabou ficando como herança. A principal demanda do mercado externo por espécies vegetais oleaginosas, né, dendê, amendoim, né, eles são utilizados, a gente pode extrair óleo desse tipo de vegetal oleaginoso, eles eram utilizados ali, então, nas fábricas e na iluminação pública. Quando não existia a luz elétrica, a iluminação, ela é feita através da queima de óleo. Então, os óleos vegetais, óleo de baleia, foi muito utilizado também para a iluminação pública em geral. Então, esse tipo de material ali, esses vegetais oleaginosos, então, eles eram extraídos, né, para essa finalidade. Além de chá, algodão, né, voltado à indústria têxtil, nas áreas onde não havia recursos minerais, então, né, onde não poderia se extrair alguma coisa nesse sentido, se optou, então, pela produção agrícola em latifúndios monocultores. Então, o aproveitamento, né, do solo, o aproveitamento da região ali do continente africano foi feito dessa forma. Os gêneros agrícolas tropicais ainda representam uma importante fonte de renda e riqueza para muitos países, né. Na África Ocidental, ali, por exemplo, o cacau na costa do Marfim, né, na região de Gana e da Nigéria também, amendoim no Senegal, a palma, no qual também se extrai esse óleo, o óleo de palma, o algodão, né, então, tudo isso ainda é altamente, largamente produzido. Apesar de movimentar a economia, a economia comercial, ela não contribui para diminuir o problema da fome, né, em diversos países desse continente. Por quê? Porque o acesso à terra, ele é limitado, né, principalmente as terras mais produtivas. Como nós vimos, as terras altamente produtivas estão na mão de poucos e é se voltado a um mercado externo. Então, não é possível atender essa demanda interna da população, né, então, por isso que esse problema da fome, ele acaba se agravando. A falta de investimentos, né, nos modos de produção familiar e de subsistência agrava esse problema, né, porque as terras ocupadas por pequenos produtores apresentam uma infraestrutura precária, solos que não são férteis e baixa produtividade, que foi o que a gente comentou anteriormente. Então, não é possível abastecer o mercado interno se não existem técnicas, né, melhores, uma técnica de uma produção maior, não existe também uma demanda tecnológica. Então, o solo não ajuda, né, nessa questão, ele não é enriquecido, né, então não é feita ali uma adubagem do solo. Tudo isso dificulta a produção e dificulta acesso à terra, o acesso ao alimento. Então, são fatores dificultadores, né, para o desenvolvimento do continente. Então, aqui nesse mapa a gente tem, ó, é mais ou menos aquele mapa que a gente viu antes, vocês lembram? Só que aqui ele está mais visível, né, a cor dele está melhor. E aqui as produções, ó, que a gente viu, só reforçando, então, as regiões, ó, as ilhas, né, nós falamos as ilhas de produção. Aí a gente tem a questão do extrativismo também, o extrativismo mineral. A extração de recursos naturais, né, a exemplo do petróleo, ferro, fosfato, ouro, diamante, ocorre em muitos casos em espaços rurais, o que gera, né, riqueza em muitos países. Então, além dessa questão de produção agrícola, a gente tem essa questão do extrativismo. O petróleo, o gás natural, são riquezas fundamentais, por exemplo, para a Tunísia, e para a Líbia e Nigéria, que eles produzem bastante e exportam, né, esses produtos. Em países como Angola, Nigéria, República Democrática do Congo, Zambia, ali, os produtos minerais, eles chegam a representar mais da metade das exportações, então, né, dessa riqueza de exportações. Embora a exploração ocupe uma parcela pequena da população economicamente ativa. Então, são poucas pessoas que trabalham nisso, né, então, ocupa, né, ocupação, a geração de empregos, ela é baixa, porém, em termos econômicos, né, de riqueza ali, para essas regiões, ela chega a ser até a metade. As disputas pela exploração desses recursos, sobretudo o diamante e o petróleo, também contribuíram para a ocorrência de diversos conflitos, né, dentro do continente africano. No final do século XX, áreas rurais de países como Serra Leoa, República Democrática do Congo, Angola, se transformaram em campos de batalha. Além dos conflitos, a exploração desses recursos tem destruído o meio ambiente. Então, como é, são recursos extremamente valiosos para o mercado externo, isso gera conflitos, né, então, como é uma região que tem isso em abundância, porém, a população, ela sofre, né, com as suas condições, então, os governos, eles tentam se impor uns aos outros ali para que essa exploração seja feita. Então, quem sofre vai ser sempre a população, né, que vai ficar ali no meio daquele fogo cruzado. Então, esse mapa aqui, para mim, é um mapa muito bom. Eu sempre utilizo em aulas que a gente acaba falando sobre recursos energéticos e recursos e riquezas dentro do continente africano porque ele explicita bem. Então, a gente tem os principais recursos energéticos, né, a exploração desses recursos. As áreas em azul são as de petróleo e gás, né, então, exploração de recursos energéticos. As áreas em vermelho são as de exploração mineral, então, são ouro, diamante, zinco, manganês, todas essas questões minerais e, em verde, a exploração florestal já bem em menor escala, né. Então, esse mapa mostra essa questão de exploração de recursos energéticos e minerais dentro do continente africano como um todo. E a industrialização. O processo de industrialização na África se iniciou depois do processo de descolonização, né, a partir da década de 50, ali entre os anos de 1950, e 1960. E nos países onde ocorreu algum desenvolvimento industrial se criaram, então, condições para que essas economias, elas se fortalecessem, né. E o aumento do grau do beneficiamento das mercadorias com o objetivo de aumentar, né, o lucro desses setores voltados à exportação. Então, lembrando que o setor secundário, no caso industrial, ele vai se sobressair em termos de rendimento em relação ao primeiro setor justamente porque há mais trabalho envolvido. Então, o valor de mercado vai ser maior. Atualmente, esse setor industrial, né, dentro dos países africanos, de um modo geral, não tem diversificação, não existe dinamismo, então, concorrência, existe vários tipos de indústria, né, que são, seriam, né, isso seria necessário para se sustentar e para desenvolver, né, um movimento ali econômico autônomo. As exceções são o Egito e a África do Sul. E, de modo geral, essas nações africanas, elas são compradoras de produtos industrializados, né, e elas exportam matéria-prima. Então, mais uma vez, reforçando, elas trabalham basicamente com o primeiro setor, né, explorando, exportando o primeiro setor e importando produtos industrializados, o que numa balança comercial não é bom, porque, como a gente comentou ainda há pouco, o produto industrializado, ele vai ser mais caro. Então, para comprar, para importar esses produtos do segundo setor, vai se gastar mais do que para você mandar do primeiro setor. Então, para que essa conta feche, você vai ter que produzir muito mais dentro do primeiro setor. Por isso que a exploração, ela é tão intensiva, né, desse primeiro setor no continente africano. A grande necessidade, então, de produtos industrializados e essa pequena disponibilidade interna impedem a acumulação de capital no continente, porque a maioria desses recursos escassos ali acaba sendo canalizada para o exterior, com as importações, né, então, não é possível a acumulação de capital, então, o capital é o dinheiro, né, as pequenas empresas ali ou até mesmo alguém que queira empreender não consegue acumular, não consegue guardar para que ela possa investir, né, numa indústria, possa investir no comércio, em alguma coisa, porque não consegue guardar esse recurso. Boa parte das indústrias que atuam em solo africano é composta de transnacionais ou empresas ligadas a grupos tradicionais, né, da elite africana que concentram os lucros. Então, a maioria das empresas, a questão industrial, ela está voltada a empresas de fora, então, as empresas de fora que se instalaram ali por motivos, né, de exploração dos recursos ali, né, então, para diminuir essa questão de gasto, se você já está com a tua empresa instalada, onde você tira o teu recurso, você já diminuiu uma barreira ali de gasto que você vai ter. A questão da mão de obra também, como infelizmente uma mão de obra não especializada, né, a escolarização é mais baixa, ela vai ser, vai ser mais barato você pagar aquele funcionário, então, as multinacionais e transnacionais, né, elas se instalam ali, são as principais instaladas ali e por isso que não há tanta, tanta empresa nacional mesmo em atividade. Então, aqui no mapa a gente tem, ó, as regiões industriais do continente africano, ó, isso no ano 2000, então, aqui a gente tem em rosinha são as regiões, ó, onde a gente vê algum tipo de indústria, a presença de algum tipo de indústria. Quais são os obstáculos, né, então, que a gente consegue principalmente observar em relação à industrialização? Apesar do crescente interesse na exploração dos recursos e o aumento desses investimentos dentro do continente africano, alguns fatores ainda podem ser considerados entraves, né, nesse processo de industrialização. A exemplo, então, aqui a gente vai pontuar algum deles. Menor participação no comércio mundial, as exportações africanas ainda são reduzidas, porque são voltadas ao primeiro setor, né, como a gente já comentou exaustivamente aqui, escassez de capital, as nações africanas são obrigadas a recorrer a empréstimo, né, de outros países, de organizações internacionais, o que eleva a questão da dívida externa e reduz o poder de investimento interno em produção industrial. Então, como a gente viu, não é possível acumular, né, capital, acumular riqueza para que se invista, então, nesse setor, na indústria, isso faz com que empresas de fora se instalem, né, o mercado interno, esse desenvolvimento interno, ele acaba restrito, né, acaba escasso devido a esses motivos ali. Remessa de lucros, né, as transacionais que são estabelecidas ali dentro do continente, elas enviam os lucros para os seus países de origem, né, e não reinvestem em áreas produtivas. Então, elas exploram, né, aquele recurso, exploram ali aquela região e o lucro é revertido para fora, dificilmente ele acaba ficando dentro ali do país, dentro do continente. A escassez da mão de obra qualificada, né, como a gente comentou, né, infelizmente a falta de escolarização gera essa escassez de mão de obra. O mercado interno restrito, né, grande parte da população africana não tem poder aquisitivo, não tem esse poder de compra justamente por esses diversos fatores, né, é um efeito dominó, a gente pode dizer assim, então eles não têm acesso à alimentação, né, não têm acesso à água, isso não faz com que eles não tenham acesso à escolarização, aí, consequentemente, a questão profissional vai ficar afetada também, não tendo emprego, não tem lucro, então é um efeito dominó mesmo. As guerras civis, né, essas guerras entre etnias ali, entre tribos, isso abala a economia, né, porque a guerra, ela gera um custo, né, para aquela nação que está em guerra ali, para aquela região em guerra, aquela região vai ter um custo enorme para manter aquele conflito, então isso também é um impeditivo de um desenvolvimento, né, não só econômico, mas social também. E aqui, só para ilustrar para vocês, né, uma indústria, né, principalmente, indústrias mais simples, né, voltadas ao texto, à alimentação. E é isso, então, com essa aula, gente, nós encerramos essa questão, então, urbana e econômica, né, do continente africano. Espero que vocês tenham conseguido captar, que vocês tenham anotado todos os pontos essenciais ali para que vocês possam, então, responder às suas atividades, não deixem de fazer as atividades. E na nossa próxima aula, nos vemos, então. Tchau, tchau. Tchau.